Presidente da República, companheiro de Sergipe, companheiro histórico, quero cumprimentar o companheiro falador, pinte num bicho falador, é esse vice-governador do Estado da Bahia, o companheiro Geraldo Júlio. Quero cumprimentar o companheiro Adolfo Menezes, presidente da Assembleia Legislativa, quero cumprimentar o companheiro, já que sabe, eu acho que aqui na Bahia a nossa história começou tudo com esse grego, esse grego em 2006, ele era meu ministro, ele que ia ser candidato a governador, eu falei, já que se não se meta, cara, você vai perder as eleições, você vai disputar as eleições com o carlismo, você vai perder as eleições, ele era meu ministro do Trabalho, vou não, mas eu vou concorrer e eu vou ganhar, ele tinha acho que 10% quando já tinha 60, ele tinha depois, quando teve as eleições, ele virou governador da Bahia, depois se reelegeu, depois contribuiu para a eleição do Rui, para a eleição do Rui, ainda contribuiu para a eleição do Jerônimo e para a minha também eleição do presidente da República, obrigado, galera. E o companheiro Adolfo, o Adolfo Irmão, ele só está no PSD porque eu queria no PT. Eu não quero roubar senador, não quero roubar senador de nenhum partido. Sabe, mas o Otto tem sido um companheiro da mais extraordinária lealdade e da mais extraordinária qualidade. Eu disse para o Otto, sabe, na primeira vez que eu declarei o Otto para ele, que eu disse esperança que ele iria me orgulhar. E posso dizer que o povo baiano, posso dizer para vocês, o Otto é motivo de orgulho no Senado Federal e eu sei que eu posso contar com ele em todos os momentos. Obrigado, companheiro. Bem, a nossa, eu já falei tanto de uma, agora vou falar da nossa querida prefeita Alessandra Gomes, prefeita de Santamaro. Cumprimentando ela, eu quero cumprimentar todos os prefeitos que estão aqui presentes, prefeitas, vereadores, companheira também, Maria Rita Serrano, companheira presidenta da Caixa Corante Federal. E também cumprimentar Marlin Carrara, que é companheira representante da União Nacional por Moradia Popular. E falando com ela, eu estou cumprimentando todas as pessoas que participam do movimento de moradia pelo Brasil inteiro. Ela já teve comigo em São Paulo, já foi no Instituto para a gente conversar. E companheiros e companheiras, nós estamos começando por uma etapa na nossa vida. Ou seja, nós voltamos a governar esse país na expectativa de que a gente tenha a condição de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Eu vim a começar de dentro aos nossos prefeitos. Vocês que são prefeitos de cidades pequenos, de cidades pequenas, de cidades médias, tenha certeza que nós não esqueceremos de vocês na nossa administração. Não é possível a gente imaginar que um país possa ser rico se as suas cidades são pobres. Não é possível que um presidente da República pense que ele pode governar o país sem conversar com o prefeito, sem ouvir a questão do prefeito, sem ouvir a questão do prefeito. Eu lembro de uma música que a gente tinha na campanha de 1985. A gente dizia, uma cidade parece pequena se comparada ao país. Mas é na minha, é na sua, é na nossa cidade que a gente é feliz. Então, companheiros, prefeito, você pode saber que o governo federal não faltará com vocês nesses próximos quatro anos. Nós estaremos com a porta da velha, inclusive, um comunicado para vocês. A Caixa Econômica voltou a abrir a superintendência da Caixa Econômica em várias cidades do Brasil. Tem uma sala especial com pessoas preparadas para receber prefeitos e perfeitas para que vocês não fiquem pernambulando atrás de alguém para ajudá-los. A Caixa Econômica estará à disposição de vocês para ajudar a fazer projeto, para ajudar vocês a conquistar o dinheiro que vocês fizeram a conquistar. A terceira coisa importante é a companhia da Vifermal.